AVAER MEDIA BRASIL Placa de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAPE você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAPE você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo, usando LARAPE 10% Mais o desconto que a loja já está oferecendo Então vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para o seu computador Oh Dan Roxy, vamos lá buscar ele Que luzinha vermelha é esse esse helicóptero, Dan Roxy? Esse helicóptero está cheio de luzinha vermelha por quê? Esse C4 aí que eu botei de bobeira para pegar carona Tem uma C4 na hélice, velho Caralho, eu vi também Uma C4 está na hélice Eita, mas... Olha o atalho atirando na gente Caralho, é da gente C4 nessa foto Vou até correr no helicóptero Ei, pô Ei, viado, o que é isso? Isso aí é para você se comportar, entendeu? Entendi isso, cara Pô, mas os caras estão fazendo que nem escola agora Vai tomar no cu É, que é disciplina agora, caralho É porque você vai ter um filho daqui a pouco, né, velho? Eu estou ligado no que você quer dizer É, tem que ter controle É o típico pai do Copa Americano E o típico tio que abre a cerveja com a boca Rapaz Foi o Fábio saindo aí Foi eu não, fui eu não Quem foi o outro cara que estava aí? Foi o Fábio Eu sa... Estou levando tiro, Vitor Vitor, estou levando tiro, Vitor Eu estou levando tiro, Vitor Fique vivo, filho da puta Já é, já Fui eu não, pô Cara, é chegar sem chamar atenção, não é para isso chegar e explodir no helicóptero não, filha da puta A C4 não explodiu E quem foi que explodiu? O Dan Robson explodou o C4 no helicóptero, pô Alguém atirou no C4, né Dan Robson? Rapaz, explode assim? É claro, né, atirou no C4, vê o que é que dá? É, pô Estou fodido com esses caras, Cleiton Só que eu fui o cara que teve o reflexo rápido e pulou o helicóptero, não sei não Por incrível que parece que você foi o único cara que adivinhou que o negócio ia explodir, né? Adivinhei, cara, eu vi o fogo, tá aí, pulei Não, eu estou entendendo, você é como se fosse o Matrix, né? Você é o Neo, careca, né? E corno Neo Ei, rapaz É Neo ou Neo o nome do cara? Neo, Neo, filha da puta Neo, 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 velho Mas Neo não é novo? Não Não, Neo é novo e Neo também é novo, pô Então está tudo em casa, só muda o idioma Ei, viado Olha o helicóptero ali, pô Não, agora vamos de caminhão, é para chegar Está vendo? É assim que disciplina uma criança Você não quer mais saber de helicóptero, não Pois é, evitar qualquer tipo de transtorno Ei Eita, é sem chamar a atenção, é? Eita, corre aqui É sem chamar a atenção, é sem chamar a atenção Estou longe, estou muito longe Já era, já era, já era Não, ninguém me viu, não Então para aqui, Vitor Para aqui, né, Roxy? Para, para, para Eu já estou... É para chegar como? Na manhã do gato? É... Chegar é perto das montanhas, velho Pé da montanheira aqui Pega o cara lá, pega o cara lá, meu irmão Cara, não lembro se a minha arma tem É para matar o Caba ou eu fodei o Caba? Não, é para... É, pega ele, pega ele Fodei o Caba? Que coisa de traveca é essa, hein? Atira no cara não, porra Ah, fodeu Não, foi sem querer O Caba, o Caba sambou Atira no cara que é amarelo Diferente das outras Tu é da Autônica, Vitor? Não fui eu que matei não Matei outro cara que não tinha nada a ver com o negócio O cara só me viu Ah, ele só me viu, né? Ele só me viu Eu mirei nele, ele sambou O cara que era para ficar Estava embaixo O Caba estava em cima O outro O básico All right, man, all right O Jimmy está falando que foi você mesmo Cara, o Jimmy é velho, ranziza, puta Você sabe que o Jimmy não mente Fábio, toda vez eu... Todo corda... Não, senhor Sou não Você está ouvindo o retorno? Não, eu estou Eu estou ouvindo, estou ouvindo Se você não está ouvindo o retorno Porque você não é o genialidade do TI Tá mais para a genialidade O TI, né? E o pior é que ele trabalha com o TI, velho Olha, ele só dá a retorno Porque o Vitor grita, porra Mark Blinds Que isso, amigo Você está me difamando aqui, velho Não fui isso não, velho Peste bravo, né? Vai, grita aí, Vitor Para ver É, grita e dá um relincho Mas não importa Ele é um burro Eita, porra Tem um cabo aqui O mestre de câmbio, viu? Parecia o mestre de câmbio mesmo, cara, velho Olha, DanRock Cadê o cabo, DanRock? Achou o cabo Meu irmão, tu está... Caralho, como é que o cara chegou aqui com esse carro? Pediu o carro, porra Localiza o alvo aí, meu irmão Eita, porra Se deita, como é que eu me deito? Peraí, peraí, porraí É para extrair o carro, meu irmão Pode matar Só não mata o carro amarelo Sean, cadê aquele helicóptero Para a gente ficar doido, né? Vamos pegar ele lá, hein? Porra, DanRock, ele está matando os caras, né? Tu quer que ele dê uma abraça? DanRock, vamos... Porra, rapaz... O rapazinho pegou o rapaz O carro, o carro, o carro, o carro Aonde, porra? Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Bora, chega para cá Para o jeep, o jeep, o jeep É aqui, ó Eu estou aqui, vai Como é que eu vou dirigir? Que jeep? Vem aqui, porra Aqui, nesse carro de luxo Então, a Mercedes, filha da puta É não, viado É o Tamar, cara Não Eu sou amante Eu vou no porta-mala Ô, cheep Ô, meu irmão Entra no carro É no porta-mala, hein, mano Vai, porra Você quer botar ele para dirigir, é, viado? Vai, dirige até o ponto do negócio Deixa ele dirigir, porra Deixa ele dirigir, porra Sequestra, porra Esse aí Mas tem, porra O cara bota a arma na cabeça dele Bora, bora, meu filho Sequestra um Uber É pra bagunçar, meu irmão Pra galera saber que a gente tá aqui Relaxe, meu irmão Relaxe, que ninguém... Vai, porra Atira no helicóptero, time Eu caí Derruba Você que saiu do carro, filha da puta Vai, derruba esse caba aí, Fábio Derruba o helicóptero, caralho Cai, cai, cai Aguenta, porque ela... Ela acha que tá dirigindo o sorriso É uma cera da porra Por que esse teu brinco eu vou fazer? Iland High pegando atalho, miserável, velho Meu irmão, velho, o negócio é... É economia de gasolina Agora tá aqui, mais demora Uma pessoa que quero que você conheça Oxe, Ibura, saiu bolando o carro Por que, Ibura? Vira o cara, corno É só apertar aqui, que extraiu, acabou E a dentista? Pra esses caras no pé de rua Boa, Guilherme, chega já Você quer fugir do cartel, Emílio? Posso fazer acontecer? Mas preciso uma coisa de você O que pode me dizer do homem comandando o acampamento? Caralho, eu não sei É se foder, Myers Grandão, tem ondas que parecem pedra, saca? Esse malo, até os guardas primeiro dele Ele tem um nome? Um dos instrutores chamava ele de... Buchhardt Cal Buchhardt? Sabe de quem ele tá falando? Tinha um sargento Buchhardt, uns rangers Quando eu tava no deserto, em 2003 Trabalhamos juntos algumas vezes Merda! Volte para a sua equipe Vou avisar Langley e ver o que descubro Show de bola Os outros snipers? Vamos procurar outros snipers aqui Fala, Gabriel, satanás! Pô, você viu que eu ia bater um bigode de tatuagem, velho? Emílio nos deu um nome Que viagem da pô Se ele for o cara que eu tô pensando Ele era um ranger do exército Olha só Eu quero um sniper, velho Cabulosa Dragon 9 Essa minha é melhor do que eu tenho, né, velho? Bora, vou... Xica mala, olha o negócio de xica mala dando Isso aqui dá mais dano, velho Xica da Silva Cara, minha sniper é a melhor que tem, velho Qual é a tua sniper? Pai, não sei não É uma tal de L11 5A3 Eu tava com um monte de arma aqui Que eu não podia equipar nada É as armas da DLC, velho Olha ali, pô Olha o redor do vidro Ternão Dragon 9 Dragon 9 é pior que a minha, pô Fibura Tô aqui, bebê Tá bebendo, tá bebendo Olha aí, Fabo Olha o redor do vidro, velho A minha é melhor, viado Ah, não Entendi Desculpa aí, velho Eu caí Faz a merda e cai Eu caí Dá até a Hawks burda Granada Ei, pô, tô aqui Sai, 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 sai Aconteceu alguma coisa aí? Rapaz HPI, elas... Rapaz, esses quebraram o helicóptero Porra Elas sem silenciador Deixa eu colocar o veículo A minha é da doideira, porra Relaxa, CSA Por que tá explodindo tudo aqui? Ah, chega Por que? Que será? Botaram o C4 Tocaram o terror aqui Tá aparecendo o seu João Ah, chega Olha aqui o helicóptero aqui Mano, bota o C4 nessa porra não Filha da puta É precaução, C4, caralho C4 é o freio de segurança C4 no lugar Eeeeeee Pegou não Relaxa, relaxa, relaxa Não é bomba não Não é bomba não É não, é? É estrago bebendo, é filha da puta Foi mal Não, é C4, C4 C4 só explode se eu apertar o botão aqui, sacou? Entendi E se você não conseguir apertar o botão, quer dizer que a C4 não vai explodir, né? Não, mas se você derrubar, eu aperto Foi mal, Fábio Só tava pousando aqui Sabe o que é que mais não explode, véi? Se você clicar no link na descrição Pois é, né, velho? Você clicar no link na descrição hoje da nuvem? Com certeza Em parceria com o Carrefour Caralho, e eu querendo saber como é que escrevia Carrefour e não sabia, eu botei Carrefour normal É Carre4, né, velho? Carrefour Se eu lembrasse desse detalhe, eu ia ser doideira, mas não era não Carrefour Carrefour Você escreveu, Vitor, Carrefour A missão é Kuibura, chamou, é? Foi, não botei Forro, não, botei só Fu Carrefour Carrefour é quando o carro tá cheio Obrigado Doideira da puta O CSA colocou lá Cara, a gente vai chegar aqui, ó Vai até a mina abandonada que a gente vai poder bagunçar nessa missão ou como é que é o negócio? Vai Vai, então bota a C4 nesse helicóptero que ele vai cair, eu nem saber Espera, espera, espera Está descendo, só um minuto Essa missão aqui é complicado Não dá nem pra pular, pô Eu vou entrar ali, meu irmão, de helicóptero, vamos tocar o terror naquela porra lá Eu tenho muita coisa, puta A gente ia entrar no helicóptero, mas deu não, a entrada era pequena, viado É, entendi A gente já sabe que não pode ir assim, né? Vamos, ó Fábio, você gosta de jogar no stealth? Mas eu vou fazer agora Bora fazer essa em stealth, bora Bora, bora fazer essa em stealth, bora jogar pelo menos uma normal Bora 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 Quem for o vício da C4 Epa Porra aí das C4 O vídeo está sendo vício por quantos? Eu pensei que ia dar para entrar no negócio, Weasley Quem for o vício da C4, o vídeo está sendo vício por 323 pessoas, tem alguma certeza? Pera aí, viado, é sacanagem Pera aí, ó Pera aí, ó Vamo lá Marquei o galera Pera aí, Dan Rox Pera aí, Dan Rox Vai devagar, Dan Rox Eita, já tirou o Vitor Calma, rapaz Ninguém viu, não É, Steffa Os caras estão levando tiro, os caras não sabem nem que vem, não Já erram, já erram, já erram Não, erraram o tiro, eu acertei o meu, né? Quem acertou o seu? Quem foi mexer você, filha da puta? Quem fui eu? O que, filha da puta? É um cara que, o cara nem me viu, morreu logo Peguei um Apareceu aqui, aliado, detectado Tua mãe Ei Ei, rapaz SM é sua mãezinha, é? Pronto, dei na nuca Como é que tá que foi na nuca? Quebora? Tem um milho na arma Olha só Porra, desculpa aí, viu, gostoso Tem um tanque de guerra, vamo entrar no tanque de guerra, vamo bagunçar lá dentro Repita não, viu Tem cara aqui Acabou pra esse inimigo Merda, me acertaram Puta merda Eita desgraça O que é que vocês estão fazendo aí, velho? Tem um tanque de guerra aqui, caralho Pela aí, eu tô meu amigo Mas pra ir no stealth Que stealth, irmão Tem um tanque de guerra, vamo Que parte de tanque de guerra você não entendeu ainda Eu tô no stealth aqui, ninguém me viu ainda Bora, meu irmão Acabou o stealth A partir do momento que tem um tanque de guerra, acaba o stealth Da rock Tem uma boca silenciada aí na boca do tanque Eu quero ver como é que ele vai passar com o tanque nessas pedras aqui É mesmo né, velho Eita Eita Sai da minha frente, meu irmão Fábio, tudo que tá de fora aí Fodeu que é o inimigo ou é o tanque? É a cruz da espada nessa porra Esse caba não morre não, velho Eu tentei atrapalhar de todo jeito É Highlander Cadê o cabo? O cabo já tá naquela porta ali, velho Já matei, já matei Já matei, já matei Já matei, já matei Vitor, Vitor, não venha, Vitor Sai da frente Será que o tanque passa aqui, não? Aqui, Fábio Aqui, Fábio Bota não, filha da boca Bora rodear aí, Muri Mura Fica aí, Muri Bora rodear aí, Muri A gente vai rodear, vai Imagina aí, Vitor 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 da porta A porta É uma Vitor O tanque é o kit bengala Entendeu? Não entra, porra Eita Ai, filha da puta Ai Eu entendo essa conta aí com laranja Como é, rapaz? Eu não entendi, não É o Chaves, caralho Vai, vai, vai Eu não consigo passar daqui, não, hein, Muri A gente vai ter que abortar a missão aqui Não, abortar não A gente vai conseguir Porra Já vi Não sai não, hein, Muri Como é que peste que eu morri? O cara quer entrar de todo jeito, véi Eita, tira o Fábio, me ajuda Eu tô escondendo dentro do caminhão, pô Que isso? Como foi? O Chaves Como foi que eu morri, meu irmão? É um tanque de guerra, né, Graalde? É um tanque de guerra, né, Graalde? É um tanque de guerra, né, Graalde? Mas tanque também explode, porra Mas desse jeito Vitor Você levou tanto tiro, tanto explosão Você quer que ele seja infinito, caralho? Vamos voltar aqui, Vitor Rapaz, não me disse que o único vivo é o Vitor Vitor morre, não, filho Meu Deus do céu Eu peço um carro colombiano Os caras jogaram lá na casa do caralho, né, véi? Vai tomar no cu Vitor, me levanta aqui, Vitor Como? Se eu ainda tô fora da base, meu irmão Eu vou chegar de ônibus, velho 30 segundos pra falhar a missão Tu quer valer? Como é, rapaz? 20 segundos e a missão falha Pô, o que é 20 segundos? É o tempo de eu voltar A derrota acontecendo, velho? Vou chegar aí de carro que é mais rápido Vé, 20 segundos e a missão falha Eita, porra É um tesão de entrar em mina de carro, né, véi? É novo, hein? Não, vai de branco correndo aí Esse cara, mas tô querendo me matar, pô Mal cheguei, vai, tira Tade da leste Vai, 6 segundos 4 3 Renafi, renafi, tô chegando Já voltei também, hein? Pode morrer à vontade aí, Vitor O cabalinho fez uma proposta interessante, hein, Vitor Qual foi? O Lassange Se o time passar full stealth, eu viro sub Rapaz, é não Vai entrar É nessa missão É nessa missão ou na próxima? É, é nessa, né, cara? Não, não, não Essa já foi, porra Porque essa já balançou, né? É só matar o cabelo Não, refazer não É a próxima missão Eu vou de Jeep aqui Ó, veja bem Vocês tem o negócio de ficar invisível, né? Eu acho um mês pouco aí, vô Tudo bem, tem 12 meses aí Eita, porra Só tem que matar um rapazinho aí Mas é nele mesmo, porra Vai Alguém tá me vendo aqui, Vitor Vira, Vitor Vira, Vitor Vira, Vitor Eu tô sob fogo, Vitor Tira o carro do meio Atropelei o caba, porra Atropelei o cara que sai da metranca Querem me matar Eita desgraça, meu irmão Matei o da metranca Eu não sei mal o que é que tá acontecendo aqui, não Eu vou entrar de carro nessa porra aqui Não, aqui não, aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Vai, Veloz e Furioso Ei! Otário Eu tentei a frente Eu não sei o que gostar Só faz merda, né, velho Vai, sai daí, sai daí, sai daí Porra, por que os caras montaram o tanque ali, velho? Veloz e Furiosos Desafio imundo Caralho Caralho, tem um carro pegando fogo aqui Tirei que eu vou passar Ei, peraí Tem uma arma aqui em fogo Tu reviveu o Vitor no carro pegando fogo, velho Ei, meu irmão Caralho Tem um fuzilzão ali, velho E agora pra entrar naquela porra Como é que vai fazer? Tem que achar outro lugar, né, velho? Rapaz, tem um fuzilzão Rapaz, tá pegando fogo aqui nessa porra Como é que eu vou entrar? Eita, rapaz Parou, parou Cadê vocês? Segue nós aqui, Burra Tem cara aqui Tem, sim Rapaz, o bicho bloqueou a passagem Eita, o jogo bugou, velho Ele botou a passagem mesmo com o carro, velho O jogo bugou Tu tá vendo aqui, Negra? Ei! Eu tô no teto, Negra Eu tô no teto, Negra Eu tô no teto da terra Eita mangue da desgraça, velho Olha pra isso Tu tá vendo isso, Burra? Tô Aqui é... Negra, eu tô nadando Eu tô pulando de paraquedas Que porra é essa, velho? Olha, velho Eu tô de paraquedas O Fábio gravou Eu tô voando dentro da terra, Vitor Peraí, peraí, Burra Eu tô remoto lá atrás, meu irmão Olha a distância do Fábio aumentando cada vez mais Olha a distância do Fábio aumentando cada vez mais Eu tô dentro da terra, velho Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Tem um caba aqui atrás Olha que pariu, velho Ele tava voando no Nile Olha lá, velho Vou tentar ele achar Pra frente, pra frente, pra frente Na frente Na frente Ô, Vitor, e agora, Vitor? Apareceu, apareceu, apareceu Como é que tu corta o paraquedas, Fábio? Corta Eu tô caindo no limpo Olha a cara do Fábio aqui, velho Ô, Fábio, que foi aí? Que foi aqui? Sabe por que eu botei o carro lá, foi aí? Achei, buré Foi, foi pô Eu fui pular o carro Ele bugou o jogo, velho E agora, hein? E agora, Fábio Bota pra baixo Bota pra baixo Os paraquedas tudo pra baixo Mas tá... Ó, tudo em cima Mas só tem o inferno, porra Ninguém vê mais nada, não Veja até o... Veja até onde é essa porra aí Ó, aí caí, caí Voltei, voltei Voltou Espera, espera, espera Tô rei Rapaz, eu voltei lá pra baixo Eu vou... Eu vou voltar do Iburo aqui, ó Ele voltou a sério Ah, porra Aí tá quase concluindo a missão Caralho Doideira, velho Não, viado Mas aí o carro foi sem querer, porra Pera, pera Vou jogar um tronk, vou jogar um tronk lá Vou jogar um tronk lá, pera aí Vai, vai, joga Nesse lugar aí tem a melhor JRP do jogo Opa, vou procurar Eu peguei o JRP aqui Na... 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 na mina E a gente... eu ganho o JRP também? Não, você tem que vir buscar Porra, aí é foda Pra matar o cara Cadê o vultiplay? É você e piquito? Quer tudo na boquinha? Não, o que é isso? Pronto Boa Mataram o caba? Mataram o Carlinho? Matou Agora vem se embora pra cá pra pegar a sniper Mataram o que, hein, vi? O Carlinho O Carlinho, é? É, o carro de boquete ali, ó Oxi Resenha do crank aqui Eu quero saber como é que chega tu Não tô em casa, Alsanji Que isso aqui, velho Tem uma saída aqui, ó Como é que eu entro aqui? Tem que ter uma furadeira Dá uma festeira pra gente aqui, pô Oi? Aqui é a saída mesmo? Ah, não tem subida não É, eu vou chegar, eu vou chegar aí Vou lá, meu grande cooperando impotente Tudo 100% meu amor Tem gente na caverna ainda não? Vitor, dá uma festeira aqui onde eu tô Agora fodeu, agora eu já cheguei Eu vou seguir no Vitor, hein Tem o que no... aqui nem pro seu nome Rapaz, a coisa mais errada que você fez na sua vida foi seguir esse rapaz Ah, eu sei porque o Vitor vindo pra cá, ele veio no helicóptero Ele veio no helicóptero Ele veio no helicóptero Não viado, ali eu vou buscar depois Eu quero ir lá no local O que é que tem aí dentro, Vitor? Além do bug? É a metalhadora, meu irmão É o... o... a sniper, porra É a sniper, porra É a sniper aqui? Porra, e agora? Foi aí que eu subi e bugou Pula aí, Vitor Sopa aí pra ver, se buga Fala Danzo, como é que vai, viado? Vamos dar um jeito, Fábio Fábio, pra tudo na vida você dá um jeito Cadê? 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 Tem um jeito que é vontade Tu tem M4, tribura? Como é que tu vai passar aí, Vitor? Tá aqui, M4 Não tem um inventário Vai dar merda Vai dar merda Melhor, dá pra botar silenciada 50 bala e... e atirar explosivos também Olha essa veitura aí A gente vai entrar A gente só vai de révo o negócio Vou ter que fazer a baliza aqui É Aí é motorista, Mami Rapaz A gente entrou bem, velho. Pera lá. Bacana mesmo, velho. Ela entrou de ré, velho. Ah, é o que eu só falo. Ela é muito forte. Ela é boa, pô. Ela é boa. Vitor, ainda tá dentro do túnel? Eu tô tentando fazer uma evacuação aqui. Cagar. Cagar. Eita, eita, eita. Eu vou no bora daqui. Eu vou no bora daqui. Falou, Vitor. Já dá pra ir, eu acho. Acho que dá, velho. Vamos tentar. Se não der, a gente vai se embora. Acho que eu tô embaixo da terra aqui. Caralho, respeite. Onde é que é o negócio do negócio aqui? Poxa, sei não, velho. Tem nada no meu mapa aqui não, velho. Tem não mesmo não. Foi nas escuras. A gente já passou essa missão aqui, boro. Tô não, peguei a sniper. Cadê? É a... HTI, não é não? Isso. Olha o outro salão, velho. Não, MSR, pô. MSR. MSR não, Slickbook de ninguém não, amigo. Eu me aproveitei da potência do carro. Porra, velho. Essa mina é uma loucura, né? Caramba, que snap da bexiga. Achei, ela tá por aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, aqui é munição. Ela tá do outro lado, do outro lado, do outro lado. Aqui, aqui, Fábio, Fábio, Fábio. Aqui, Fábio, Fábio. Aqui, Fábio. Ah, agora eu vi. Quer dizer, eu vi aparecer no mapa. Cadê tu, Vitor? Vem pra cá, bai. Tô lhe vendo, tô lhe vendo. Ei, Vitor, o que é a luz vermelha? É cabaré. Cadê? Vocês estão atando uma puteira, hein? Ou tem um centro espírita. Vai tomar no bolo. Poxa, é sério, pô. Tem luz vermelha. MSR aqui. Rapaz, em que centro espírita é isso aí que tem rapariga? Não. Rapariga? Não, não. Falei luz vermelha, pô. É MSR. É boa esse fusível, véi? É muito massa, véi. Pegou as partes. Ele é a distância? Ele é a tira, né? Não. Não. Ele é feito pra você cortar. Supressor. Eixe. Caralho. Meu lento. Tá muito lento, Ibura. Granato. Gostasse? Você pediu o seu iPhone de hoje, Ibura? Você pediu o seu iPhone de hoje, Ibura? Opa. Do jantar. E o meu, Ibura? Cadê o meu? Pô, Fábio. Caiu aí por quê, caralho? Fábio. Filha da puta, troca essa granada. Foi assim de rapariga. Vitor, tu pode adiantar aí, por favor. Eu já tô chegando, meu amigo. Cadê você? É porque disse que o Steam é que passa uma missão aqui. Cadê o meu iPhone, Bura? Ó, tá vendo? Não consigo fazer viagem rápida, não. Cadê? Fábio, vamos ter que pegar aquele carro lá e vamos embora. Beleza. Aí é que arma. Que arma? Essa. Porra, bicho. Ô, Vitor, coloque na metralhadora a M4A1, porra. Porra, pirada na peste, viu, Vitor? É boa. A M4 com pente estendido e silenciador é o caralho. Mas isso aqui tem granada, velho. Tem granadeira, porra. A M4 também, porra. Pera aí, Vitor. Pega o helicóptero ali fora, Vitor. Vou pegar. Isso é a attachment da M4, é você botar o lança-granada? É. Oxe, então eu vou fazer isso também. Ah, amigo. Não, não. Ensina o Vitor mais essas coisas de granada, não, que é perigoso. Pera aí, velho. Por que isso, Fábio? Que medo é esse? É perigoso. Bota aí aquela música lá do doente de amor agora. Não, sai daí, mano. Olha, estão dizendo que senta espírito não tem luz vermelha, não, velho. Se tiver, é ponteiro disfarçado. Jogaram a granada aqui, Fábio, velho. Ah, não. Porque ficou vermelho. Doente de amor. Procurei, velho. Tá vindo na turna. Deixa eu pegar aquela M4. Pega aquela M4 lá, poderosíssima. Esse helicóptero não é um helicóptero em míssil. Não, não é esse não. Esse aqui tem... M4x1, o negócio é da Rock? É, é. M4x1. Bota o silenciador, pente estendido e lança granada nela. Porra. Vê se tu tem aí. Prefiro escova estendida, entendeu? Quem vai pilotar esse helicóptero? Rapaz. Cê passou? Peguei, né, velho? Sim, diz aí. Também quero pegar essa dica M4. Tô achando não essa bicha não. Cê já passou por ela. Eu achei o MP5. Cê sabe enxergar não, Victor? Ele é o quê? É vídeo e... Não, peraí. Agora vou ter que concordar com o vídeo. Só achei o MP5 também. Rapaz. É porque vocês estão evoluindo. Achei! É porque tem um nome diferente nela. Tactical, não sei das quantas. M4x1, Tactical Lateral. Ah, essa eu vi também. Viu? MP4, é M4, porra. O que foi que falou MP4? MP4 não, louco. Tu é doido, hein? Agora MP4 é o negócio de... É, a gente não consegue fazer o negócio dela não, viado. Consegue sim. E vocês estão ouvindo música agora? É, não dá pra mudar... Eu acho que essa arma aqui é da DLC, velho. Não é da DLC, não. Quando você mata um chefe aí, você ganha a arma dele. Sim, pô. Mas e aí? Então a gente não consegue fazer a lomba nela, não. Tá bom? E aí, pô? É que tu vai ter que pegar os acessórios dela no lugar onde nós estamos moindo. Caralho, cabaninha. Tem que ir ali, pegar o negócio lá. Punia da porra. Se tu não tem os acessórios, pô, bota... Sobe aí, ó. Bota essa... Mas não dá pra alterar ela não, pô. Dá não pra alterar não. Ela não tem opção de alterar não. Acho que é outra... Acho que é outra M4, velho. Rapaz, eu tô usando a... Olha aí o nome dela lá. A tua deve ser a M4A4 da Ramos. É a M4A1, porra. Oxe. M4A1. Só tá escrito fuzil de assalto. M4A1. Porra, meu irmão. Não sou ladrão, não. Pode ter aquele negócio de assalto, não. Então o vídeo foi no lugar errado. O vídeo não sabe mexer, não. Tem a calma que eu vou mudar os negócios aqui. Tem não, velho. É. Aí, ó. O Pacoquinha falou aí, ó. Falou que a M4A1 normal tinha uma missão que você fez... só que você não pegou, Vitor... Só não é mais... Eu volto pra mim, eu vou voltar pro original. O original é bagunça. Não lembro qual arma que eu tava, velho. Volta lá, Vitor. Nas armas. Volta lá nas armas. Voltei. Tô aqui. Estou esperando aparecer na live De duas horas de delay Ela comanda Ela comandante Pera Olha, tem a Ritmo Que é boa Tem a Yamativo Lamativo, sei lá Essa Ritmo aí, ela tem Essa aqui é a lança granada, é? A Ritmo tem lança granada E a Yamativo também A Ritmo é a que eu uso Eu vou usar a mesma arma de um gordo E é, rapaz Mostra aí, que ameaça que está falando aí Ritmo fatal Tem o cú no meu pão, fatal? Eu pensei isso aí Cadê o Fábio? Ei, vem matar não, filho da puta Não tô no helicóptero Bicho é boa mesmo, velho Bora, bora, bora Ei, pera aí, pera aí Eu quero uma dessa também, como é, Vitor Irmão, já era, porra É Ritmo fatal Tá, aperta aí, vamos embora Pera aí, tá, vou entrar aqui Cadê o Ritmo fatal? Parece o nome de filme, é Ritmo Fatal Galera dançando, né, porra E morrendo Eita porra Quem foi que chegou a subir esse carro aqui, velho? Ah, pensei que era... Ah, ele se batendo Posso ir embora? Cadê? Ela tem granada de fábrica, é? Vem Quem foi que jogou esse carro? Esse avião é foda Esse helicóptero aí não tem missão, não Ô, velho, quem fica atirando o helicóptero, velho? Dá nem pra eu sair daqui de dentro, velho Ibura, e agora, bora? Estou com isso também Pegou fogo, Ibura? Ibura? Eu fiz isso, velho Eu fiz isso Desvejo em alta vida, Ibura Ele já acabou com a missão, porra Ele não se escondiu nessa porra Eu pensei que era bater Você sabia que era míssil, não? Não Era batum, garoto Eu pensei que era bateradora, viado Isso é mal Já tem um aqui, já